Olá pessoal, tudo bem? Sou o Fábio de Oliveira Tunes, estou aqui na feira da Rua da Madrugada, aqui na Rua Rodrigo dos Santos, sempre no shopping onde nós estacionamos, shopping ao braço. Quero convidar você, lojista e revendedor, vim viajar com nós, a Oliveira Tunes. Temos excursões toda semana, onde você vai encontrar mercadoria bem diferenciada. Vim viajar com a Oliveira Tunes, você que está pequenininho é região. Vou mostrar para você o que tem melhor do braço. Fábio de Oliveira Tunes. Fábio de Oliveira Tunes. Fábio de Oliveira Tunes. O que é isso? O que é isso?